E é isso aí galera, como é que vocês estão? Seja bem-vindo a mais um vídeo, vamos que vamos, agora não está sozinho na moto Olha as buraqueiras, as buraqueiras aqui é quem acaba com nós, ai meu Deus do céu, fechar a liseira aqui né, os caras vai ou não vai Seja bem-vindo a mais um vídeo, vamos que vamos A rocha neguinho, a rocha, a rocha, cumprimenta, nós cumprimenta também né Vamos embora Nelzinha, agora é nós Quando nós estamos com garupa nós vamos andar de boa, mas quando a gente está sozinha a pegada é outra Caramba, caramba vai ou não vai mano, demora pra caramba Ah velhinho, vamos embora velhinho, segurando trânsito aí Estamos de Nelzinha filho Estamos com 60 já, opa calma aí filho Eita ferro, vamos embora Vamos embora meu porra Vamos que vamos Vamos passar a Boulevard Tchau Boulevard Carly Davidson Tá pego 80 Cuidado Cuidado dentro da cidade não Dentro da cidade o bagulho é louco filho Não abracei pro Leonardo Nosso brother Eu lembro que quando eu peguei essa moto aqui mano Tava trabalhando as entregas Passa a pular essas lombadas tudo com essa motinha aqui Ai caramba Dava uns galope Aqui vamos Harley Davizeiro ficou pra trás Oitentinha aqui na cidade ó Oitentinha aqui na cidade ó Oitenta 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 Vamos lá. Vamos lá. Tomei uma multa bem nesse radar aqui, que aqui é se você passar no vermelho ou se passar acima de 40. Eu passei acima de 40, me multa. Nossa, nesses cantinhos que é mais baixo. Eita, vamos ver se não é pego verde. Eita, buraqueira do cão, rapaz. Nossa, pegamos verde. Esqueci que tinha as buraqueiras ali. A solta quebrada. Esses tempos eu bati num buraco. De noite, tava trampando a noite, bati num buraco. Que o celular voou, cara. Voou o celular e... Achei que ia cair da moto, mano. Por Deus, meu, que eu não caí. Mas é isso aí, galera. Agradeço a todo mundo que acompanhou mais um vídeo, escreveu, compartilhou. Falou. Até o próximo videozão. Até mudou aqui o retrovisor aqui, ó. Aquela pancada que a gente deu ali. Quarentinha, radarzinho. E aí